Cara, olha o trampo desse maluco que doideiro, meu. Tá envelopando a árvore aí, passou um primer, tá começando a fazer uma silhueta do bicho aí. Cara, espera até o final pra você ver, irmão. Na moral, o cara faz isso aí em cima de um plástico filme, cara. Isso aí vai deteriorar muito rápido, velho. É muito trampo, olha isso aí. Você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve aí. Tamo quase batendo 50 mil, 50 mil inscritos. Dá uma força aí pra nós, dá uma olhada aí. Caraca, tá ficando... Ó, bravo, hein? Tá ficando doido, hein? Caraca, meu. Olha isso, cara. Ah, você é louco, o maluco é bravo, né, velho? Esses caras são artistas, hein? Se você souber quem que é esse cara, marca aí que eu vou colocar o nome dele aí. Muito foda, olha. Olha, velho, brabíssimo, hein?